Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre a Sun Patins. Na realidade, é uma planta extraordinária. O pessoal conhecia ela como Maria sem vergonha aqui no Brasil, ou simplesmente Impatins, que é o seu primeiro nome científico. Então, vamos a ela. Bom, eu morava lá em Santos, e nas andanças ali pelas cidades vizinhas, ou pela própria parte da Serra, o local mais de mata, era comum a gente fazer isso, a gente encontrava muita Patins, que aqui no Brasil é conhecida como, de forma popular, como Maria sem vergonha. E ela produz uma cápsula com sementes dentro, que a hora que fica madura, ela explode e joga essas sementes ao redor, um pouquinho mais longe da planta-mãe, e com isso há uma perpetuação da espécie. E era muito gostoso ficar apertando essas sementes para ter essa sensação dela explodir. Só que ela era, tinha bastante, mas era praticamente a meia sombra, protegida por árvores, então ela tinha a luz do sol filtrada. E todo mundo conhecia, todo mundo gostava muito dessa planta. Mas ela não podia ser cultivada em local de sol pleno. Só que agora, qualquer luxo do momento, é justamente ela mesmo, mas que ela foi mexida geneticamente, pela sacata, lá da Indonésia. E a partir daí, nós temos ela podendo ser cultivada a sol pleno. E apesar de ser uma planta anual, plantas anuais são aquelas plantas que nascem, crescem e morrem no período de um ano. Geralmente, ela tem uma florada, mas não são muito prolongadas. Só que essa planta híbrida, ela, apesar de ser anual, a florada dela é bastante prolongada. Isso que faz dela uma planta realmente diferenciada de todas mais. Ok? Essa é a cápsula que eu falei, ela ainda está meia verdinha, mas foi a única que eu encontrei na internet. Inclusive, estou colocando crédito ao autor da imagem. A gente, ela fica bem maior, mais gordinha, quando amadurece. A Sampatens é um híbrido realmente revolucionário. Aqui no Brasil, a sua reprodução para fins de mercais é proibida, protegida por lei. E o que ela tem de extraordinário? A planta, principalmente, que ela pode ser cultivada em sol pleno. É fácil de cuidar. Ela é uma planta bastante vigorosa. E depois de o da muda, depois que ela se restabelece em termos de 7 a 10 dias, o único cuidado que você deve ter é em relação à água. A hora que você vê a planta um pouquinho caidinha, é só você regar e ela, em menos de 4 horas, estará novamente ereta. Tá certo? Outro detalhe especular nessa planta é que você não precisa remover folhas e flores que estiverem em murcha. Porque vão sempre surgir novas flores e flores que irão cobrir as antigas, deixando a planta sempre bonita. Vejam que vocês vão encontrar 13 cores. Branca, um pouquinho mesclado com vermelho, com lilás. Laranja mais fraco, laranja mais forte, o vermelho clarinho, o vermelho mais escuro, mais vivo e o rosa. Então são essas variedades de cores que vocês irão encontrar no mercado. Bom pessoal, atenção, é vendido também, como o Sampatins, uma empatins da nova Guiné e na realidade ela não é resistente 100% ao sol pleno. Ok? Vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre fertilização. Na realidade ela é muito exigente sobre isso. Mas se vocês quiserem, coloquem no solo, aquela fertilizante de liberação lenta, mais a metade daquilo que foi especificado pelo fabricante. Se for o líquido, um terço do especificado pelo fabricante. Ok? Então seria isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se vocês efetivamente gostaram, compartilhem, dê um like. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam. Eu estarei sempre postando vídeos nas terças e sextas-feiras. Então o próximo vídeo será na sexta-feira, se Deus assim permitir. Ok? Então, até o próximo e um abração a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.